E aí bregalante, tá tipo terrorista, explodindo tudo Olha quem tá me mandando mensagem de novo, aí é loucura viu Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor do meu Souberam que falo, pensou que a cara quebrou, já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama e aquecer no meu cobertor E até que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor do meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora cai de novo a minha cama e aquecer no meu cobertor E até que eu vou dizer não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo